A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia anuncia a abertura das inscrições para processo seletivo. As inscrições poderão ser realizadas de 2 a 15 de dezembro de 2022, pelo site do Instituto AOCP. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.opusdei.pt